Como é que a gente pode controlar o fluxo do objeto Flow na física de fluido? Veremos aqui na versão 3.1.2. Eu criei um objeto aqui em forma de uma tigela, como eu fiz aí no vídeo anterior, e nós vamos adicionar na área o objeto para fazer a função de fluxo. Vamos usar uma esfera, vou usar o S de escala para diminui-la, e vou ativar o Move e trazê-la cá para cima. Para poder criar o nosso efeito, selecionando esse objeto, nós vamos aplicar nele aqui o recurso físico Quick Liquid. Ele já cria para mim uma área de domínio aqui de forma automática, e nós vamos atribuir alguns ajustes para fazer o efeito que eu quero mostrar a vocês. O primeiro passo é selecionar o objeto de baixo, ele vai ser um fluido do tipo efeito, pois ele vai ser colisão, então vamos usar o Fluid, modo efeito. Aqui, pessoal, em vez de a gente ajustar o Surface Sickness, como eu fiz no tutorial anterior, basta a gente ativar essa opção esplana aqui. Vamos, então, selecionar o objeto de cima. Esse objeto de cima, ele já está como Flow. Vamos mudar o comportamento dele para o modo Inflow, pois ele vai ejetar o líquido, e vamos clicar o Initial Velocity, e vamos deixar aqui o Z com uma velocidade de menos 1 m por segundo. Para eu poder fazer agora o recurso do efeito, se vocês deram um play aqui, nada vai acontecer, tá? Eu vou habilitar o objeto maior, que é o Domínio. Ele está como o tipo Liquid, vocês podem ver, a resolução dele por enquanto está em 32, tá? Eu vou deixar assim, só para fazer o início do experimento. Nós vamos buscar aqui uma pasta onde a gente vai gravar o nosso recurso aí do efeito. Então, só para facilitar, antes de salvar a prévia, eu vou usar aqui a habilitação do Mesh. Veja que ele já transforma o recurso aqui na malha, se eu der o player, nada vai acontecer, porque eu vou precisar determinar aqui uma pasta para salvar. Vou usar esse exemplo aqui no arquivo temp, vou usar a pasta teste, vou aceitar. Agora eu posso habilitar novamente a condição replay, e vou usar aqui, e vai acontecer a animação. Na animação, vocês vão ver que, nesse caso, como eu habilitei o Splanar lá no efeito, ele não vai atravessar a malha. Mas, se vocês olharem aqui pelo modo, que é o modo sólido, vocês vão poder reparar que a malha está fazendo aqui um efeito bem desengonçado. Então, para poder melhorar o efeito, nós vamos precisar aumentar esse número de divisões aqui. E para quem tem uma máquina básica como a minha aqui, isso é complicado. Mas nós vamos fazer, sim. Porém, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Quando eu dou o player, o que vai acontecer? A animação começa até um ponto que vai começar a transbordar o objeto. Na animação, eu não gostaria que esse líquido transbordasse o objeto. Então, como é que eu funciono com esse controle do fluxo desse objeto, emitindo o fluido aqui durante o efeito? Bem, eu tenho que selecionar, primeiramente, aqui na timeline, o ponto, eu vou selecionar aqui, até um ponto que eu deseje que ele pare de preencher a vasilha. Eu vou deixar aqui no frame 75. Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu seleciono o objeto fluxo. Quem é? A esfera. Está vendo que existe uma condição aqui chamada Use Flow? É aqui que está habilitando o processo do efeito líquido. Então, ele está habilitado. Eu quero que do frame 0 até o frame 75, a condição esteja habilitada. Então, para poder salvar a chave de animação, eu encosto o cursor, botão direito, insert que frame. Ele gera uma chave aqui, com o fluxo do 0 ao 75 aparecendo. Porém, eu vou andar um frame. Eu vou andar para o frame 76. No frame 76, eu vou desabilitar essa função. Desabilitando ela, eu vou clicar o botão direito e vou dar o insert que frame. Então, aqui eu gerei uma outra chave com o Use Flow desabilitado. Agora, se dermos o player, pela nossa animação normal aqui, ele vai continuar enchendo. Por quê? Porque é necessário que eu reveja, selecionando o objeto domínio, novamente a condição aqui do replay. Então, eu vou selecionar de volta, clicar novamente e vou dar o player novamente. Veja que até o frame 75, ele vai encher e vai parar no frame 75. Mas ele está transbordando. Então, para poder a qualidade desse efeito melhorar, selecionando o domínio, eu volto nas configurações dele e vou, na resolução de vision, usar aqui o fator em 90. Ele pesa um pouquinho, porque minha máquina é bem básica, tá, pessoal? E aqui, o que eu vou fazer agora é usar a condição all, selecionar o isResumable e vou gerar o bake all para fazer a prévia do nosso efeito. Então, eu vou dar o bake all aqui. A tarja da timeline vai andar. O fluid bake vai apresentar o percentual, que vai do frame 0 até o frame 250. Lembrando a vocês que no frame 75, ele vai parar de emitir o líquido. E vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque vai demorar um pouquinho. Então, eu vou clicar a pausa e daqui a pouco eu volto. Estou retornando, pessoal. Repare que estamos chegando aqui no frame 245. Daqui a pouco, encerramos a prévia. A prévia foi construída. Agora, percebam que quando eu der a animação, o líquido vai ser jorrado até o frame 75. E no frame 75, ele para de ser emitido. Então, eu consigo controlar o líquido a partir desse processo que vocês estão vendo. Fica aí a dúvida tirada em relação ao efeito. Até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas Pedro Negri